Os fatos acontecem. A Vox registra. No ar, Vox Informação. Sexta-feira, 22 de fevereiro. Céu nublado, com chuvas fracas em Catanduva, em região. Uma brisa leve, soprando. É com uma sensação de frio, né? Temperatura em torno de 20 graus. Esses são destaques do Vox Informação de hoje. Fachin nega mais um pedido de liberdade ao ex-presidente Lula. Na mesma decisão, o ministro do STF também negou o pedido para que Lula aguardasse em liberdade julgamento de habeas corpus, que está sob análise do Supremo. Reforma da Previdência. Aliados do governo querem antecipar a instalação das comissões na Câmara dos Deputados. Já a oposição, liderada pelo PT, ressalta que a obstrução da oposição contra a reforma vai começar já na Comissão de Constituição e Justiça. Brumadinho. Bombeiros encontram almoxarifado da Vale, onde pode ter corpos. O Corpo de Bombeiros informou ainda que a partir de agora, drones começam a ser utilizados em apoio às buscas. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia que governo vai trabalhar para conseguir comprador para a fábrica da Ford em São Bernardo. A empresa anunciou que vai fechá-la até o fim do ano. Cíntia Souza, direto da redação do Jornal O Regional, com as manchetes do dia. Preço do gás de cozinha tem variação de 23% em Catanduva. É o que mostram dados da ANP, que levam em consideração a última semana. Com licitação encerrada há três meses, ponte começa a ser reconstruída. A empresa DGB Engenharia foi a vencedora do certame com obra no valor de 1 milhão e 400 mil reais. Espaços reservados para embarque de alunos é solicitado por vereador. Ivan Bernardi pede estudos da Prefeitura para a construção de bolsões. Esses e outros assuntos no Vox Informação, o seu jornal diário no rádio, edição número 10. Vox Informação Vox Informação